Caros colegas investigadores, acadêmicos, profissionais de saúde e membros da sociedade civil, estamos na reta final do período de prorrogação para a submissão de resumos de pesquisas em saúde em áreas afins sobre Moçambique. Apelamos a todos os investigadores e acadêmicos a submeter os seus resumos para as 17ª Jornadas Nacionais de Saúde até 30 de abril de corrente ano. Para mais informações, contacte.